Música Alípio Ferreira é presidente do congresso da SAE Brasil que abriu as portas na terça-feira 2 de outubro em São Paulo. Alípio, o que o congresso desse ano tem de novidades? Quais são os principais temas e tecnologias a serem discutidos aqui? Muito bem, Giovanna. O congresso trabalha a inovação em mercados competitivos. E ele é um congresso muito forte. Nós tivemos o recorde de trabalhos técnicos sendo apresentados nesse congresso. Vamos ter 141 deles apresentados nos próximos três dias. E temos também essa amostra tecnológica que você está vendo, que é um sucesso. A amostra tecnológica esse ano tem muita coisa na linha de segurança, na linha de redução de emissões, de novos equipamentos, a eletrônica trazendo grandes benefícios para a mobilidade. E particularmente nesse congresso tivemos aqui um evento com a participação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo fazendo o desencarceramento de uma vítima, simulando o desencarceramento de uma vítima num veículo. E absolutamente inédito, uma exposição. E trouxe também à vista toda a engenharia que está à disposição do veículo para que ele se torne um veículo mais seguro, para evitar que nós percamos vidas no nosso trânsito. Então essa foi a grande inovação. E Alípio, aqui no congresso e na exposição a gente vê as tecnologias que estão nas prateleiras das fornecedoras de autopeças e das montadoras. Você acha que o consumidor brasileiro está começando a ficar mais exigente? Qual é o ritmo que essas tecnologias devem levar até chegar ao mercado? Essas tecnologias, elas começam a se incorporar nos veículos da camada superior. E à medida que os sistemistas começam a disponibilizar, elas chegam a atingir os veículos classe B, classe C. Então na verdade você faz uma escalada e permite que temos inovações nos faróis, enfim, nos sistemas de emissão, nos sistemas de controle do veículo, nos sistemas de segurança. Então eles começam a ser disponíveis. Muito obrigada pela entrevista.